Música Um salve pra você ligado aqui no canal do TF Vocês hoje estão vendo um cenário diferente, né? Hoje eu não estou no meu estúdio, estou no estúdio dele Estúdio do Tô na área, aqui na Band Rio Interior O programa é pra quantas cidades mais ou menos? 72 só, coisa pouca Só 72 cidades Hoje está dando audiência pro meu programa Isso aí Não tem audiência e está me dando Um amigo visita o outro Exato, gravei com ele Quem quiser assistir a minha participação no Tô na área O link é aqui embaixo, na descrição do vídeo Falei muita besteira no teu programa? Não, foi ótimo A gente só passou 4 minutos do tempo, mas foi tranquilamente Teve que editar bastante Atrapalhei a edição do teu programa Não, imagino, você nunca atrapalha, Tiago Obrigado, obrigado É o cachê Amiga por essas coisas É o cachê Eu peço que você se inscreva no canal Deixa aquele like maroto, tem que deixar o like, né? A pessoa assiste o vídeo e não deixa o like É um absurdo Lamentável essa pessoa Lamentável Lamentável o seu? Lamentável 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 Então deixa o like Uns mil likes, está bom nesse vídeo de hoje? Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Pode você, não pode mim não Humildemente a gente começa com mil Na próxima a gente sobe Léo, nosso papo de hoje aqui no nosso momento de folga para a Copa América Chega eles em casa, agora os jogadores viajando, pegando as esposas, as peguetes Foca para eles, né? Para eles, para a gente continuar a mesma coisa Aqui é vídeo novo todo dia Imagina, todo dia gravando vídeo Aqui é trabalho, meu filho Aqui é... Aqui o negócio é muriçoca Muriçoca Léo Digo Botafoguense Sim Mais um jornalista Botafoguense Não sei nem se eu podia falar, mas já falei Pode falar, pra vontade Aqui também sou jornalista botafoguense Está tudo em casa Primeiramente, qual é o teu Twitter? Leonardo__DAB Leonardo__DAB Sigam o Léo Está sempre falando lá de futebol Falando do Botafogo De carnaval, né? Também Que é outra coisa que você gosta bastante Também O nosso papo de hoje será o Botafogo Isso aí O que esperar do Botafogo depois da Copa América? A gente tem uma noção Tem O que o Botafogo fez O Botafogo chegou Neste momento, acho que acima da expectativa Sim Na sétima posição do Campeonato Prodeiro Ah, eu tenho aqui, vamos usar Vamos usar Você usar a nossa... Aqui, olha Aqui, você não deixou eu usar? É, aqui, vamos usar Bincadeira Botafogo em sétimo com 15 pontos, né? Se você parar pra pensar Que São Paulo, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro Eram muito mais tidos Pra brigar por Libertadores do que o Botafogo 15 pontos do Botafogo Pelo nosso primeiro semestre É sensacional E outro detalhe A gente sempre fala um ponto Que alguns botafoguenses não gostam O primeiro objetivo do Botafogo É acabar com qualquer chance de rebaixamento Ainda mais pelo que foi O primeiro semestre Ainda mais com a situação do Campeonato Carioca Eliminações da Copa do Brasil, etc, etc, etc Um terço já foi feito Eu não tinha pagado pra fazer essa conta Você fez muito bem no tonal Porque eu não sou tão bom assim Mas de fato Um terço com o que? Nove rodadas? Oito rodadas Porque tem a situação do Palmeiras Que é um jogo que se voltar Botafogo empatar Já tá no lucro Entra no GC Já tá no lucro Agora é o diretor da Bandeirantes Aqui Pode vir aqui Pode vir aqui O programa aqui é tranquilo Pode vir, Diego É ao vivo Nós estamos gravando Mas você vai entrar aqui Pode entrar Pode vir Pode vir Eu vou entrar Vem aqui Vem aqui Isso aí Tudo bem? Tudo bem? Você aqui é o Diego O diretor da Band Interior Tá aqui Como vai? Obrigado, Diego Participando aqui Eu vim convidar Eu fui convidado Para o participador Estou na área Será que até o diretor Vem aqui também? Ele adora aparecer Você não tem ideia De como ele gostou Desse seu convite Aqui agora E o detalhe é o seguinte Você acha que vai ter edição aqui? Vai ter edição Vai pro ar Mas eu quero que vá pro ar Porque eu preciso desse momento Isso vai ficar gif No grupo da empresa Você não tá entendendo Então, Léo O Botafogo conseguiu Sim Essa posição Tem muito a evoluir Muito Na minha opinião Em todos os setores Exato Na minha opinião O grande ponto é o quê? Se a gente pega o trabalho do Barroca O Botafogo tem uma cara Sim Hoje a gente consegue entender O que o Botafogo propõe a fazer em campo A parte tática do time Hoje funciona Funciona Defeitos? Muitos Existe? Existem, né? Porque são vários São O principal pra mim É falta de jogadores de qualidade Em determinados pontos da equipe Com certeza Se o time não consegue evoluir No terço final Que é o grande problema No Botafogo É muito pelo passe final Do João Paulo Que não vive um bom momento Muito também Pela falta de passe Do Alex Santana E pelos extremos O Eric caiu muito de produção Nas últimas partidas E o Luiz Fernando Oscila demais Muito Na sua opinião Essa é a minha opinião Em relação ao Botafogo Sim, não Eu concordo Esse desenho eu concordo E na sua opinião O que o Eduardo Barroca Tinha que preparar E planejar Para a sequência Do campeonato brasileiro Olha, a primeira coisa É que assim Tá dando certo Tá funcionando Mesmo quando não joga bem Vence um número razoável De jogos Ganhar de 1 a 0 A gente viu o Corinthians Ser campeão Ganhando tudo quanto é jogo Por 1 a 0 Com o Tite ainda Com o Tite Isso pra mim não é um problema Eu quero o meu time ganhando Jogar bonito Vou citar aqui O co-irmão Fluminense Joga muito bonito Mas não ganha Tá ali Brigando contra o rebaixamento Dá ali Dá pra ver Então quer dizer Tá legal Tá ok Eu não sei se o Botafogo Tem elenco Para jogar do jeito Que o Barroca está colocando É legal de ver É Claro que a evolução Do Zé Ricardo pra cá É visível O Botafogo tem uma tática Agora bem definida Independente de funcionar Ou não tem Antes com o Zé Ricardo Não tinha Ele mudava de escalação A cada jogo Ninguém entendia O que ele estava querendo fazer Aquele jogo contra o Juventude Que a gente foi eliminado A Copa do Brasil Até agora Ele não entendia O que ele quis fazer Naquele jogo Umas mudanças absolutamente Surreais Questionadas Mas eu não sei se o Botafogo Tem elenco Pode ter até o 11 inicial Mas não tem elenco Para suportar isso Que está fazendo Talvez inicialmente Ele pudesse ter Pensado Numa forma de jogar Um pouco diferente E avançando aos poucos Eu acho que foi um choque Muito grande Que foi assimilado E está funcionando Então Já seria o advogado do diabo Para te falar Exatamente Eu sei que a realidade Não justifica os meus argumentos Eu não sei até quando O Botafogo vai continuar Somando pontos Num esquema Que não tem A cara do elenco Eu não sei até quando O aproveitamento Vai ser perto do que está agora Você seria advogado do diabo Nessa situação Eu acho que tem mais a cara Deste elenco Jogar com a posse de bola Por quê? Você pega jogadores Como Cícero Como Diego Souza Se o João Paulo Estivesse num bom momento Sim Você tem o Buchecha A gente não pode esquecer Desse menino Que hoje Para mim é o jogador Mais técnico Do elenco do Botafogo Apesar da torcida Botafoguense Reitear Não sei se existe esse verbo Mas reitear Inventamos agora Se não tiver Se não tiver Está no novo dicionário Ele é fundamental Para deixar o meio O campo mais leve Tem boa saída Tem boa chegada O Cícero Sendo cabeça de água Dando um combate lá atrás Fisicamente Ele não aguenta Isso o jogo inteiro E foi um achado Do Eduardo Barroca Colocar o Cícero Como primeiro volante Na linha do 4-1-4-1 E outro ponto Nessa parada Para a Copa América Eu até vou dar um spoiler aqui Entrevistarei o técnico Eduardo Barroca Nesse momento E uma pergunta Que eu vou fazer para ele Na partida contra o Grêmio Na última do Botafogo A gente viu o time Crescendo com uma situação A gente já tinha visto isso Em outros jogos O Diego Souza voltando Sim Foi muito bem O Diego Souza buscando o jogo Sim, o tempo foi bom Na linha do 4-1-4-1 É impossível o Diego Souza jogar assim Porque ele não vai conseguir Recompor no meio de campo É impossível Teria duas soluções Duas linhas de 4 4-4-2 Com ele e Eric à frente Me agrada Também me agradaria Ou o 4-2-3-1 Que você fazer a recomposição Com os dois extremos O Diego Souza Não precisava de me comportar Ele faria Seria na parte defensiva Um 4-4-2 Atacando o 4-2-3-1 E defendendo o 4-4-2 Na sua visão Como analista esportivo Um cara que tem um programa Botafoguense Como que funcionaria A parte tática do Botafogo Você iria Na maneira tradicional Manteria o Diego Souza De centroavante Ou devido a essa fragilidade Do elenco alvinegro Você pensaria Numa mudança tática Eu iria no 4-4-2 Há algum tempo Eu acho que o Botafogo Deveria jogar desse jeito Quando você tem o Pimpão Jogando pela esquerda Ele volta pra fazer a recomposição O Luiz Fernando Normalmente não volta E o Pimpão Vive um caso de ódio E ódio com a torcida Não é nem de amor E ódio É de ódio e ódio Com a torcida do Botafogo Eu gosto dele Você já deve ter visto Eu fazer algumas manifestações Nas redes Em relação a isso Eu critico o Pimpão Quando precisa ser criticado E elogio Quando precisa ser elogiado Quando eu elogio o Pimpão Eu sou criticado Pela torcida do Botafogo Que não gosta Que eu elogie o Pimpão Há momentos e momentos Óbvio que vai mal Há momentos que vai bem O ponto positivo dele pra mim É a entrega A raça Não é a técnica Longe disso Nunca foi Ele nunca entregou isso É a vontade É a aplicação E acho que essa questão Da recomposição também Ele ajuda muito O Luiz Fernando Normalmente não faz isso Então o ideal seria ter o Pimpão O Pimpão não é titular Sempre porque nem sempre Tem boa fase Ele não tem regularidade Não é regular Uma boa fase tanto tempo Pra ser titular Então acho que a gente Vai ter sempre ali Oscilações do lado esquerdo Com um atleta Que não recompõe Gilson também não sei Até que ponto vai Manter a boa fase Vai manter a boa fase Que é quase inimaginável Surpreendente Surreal Surpreendente E o Gilson tem um grande ponto Você tocou num assunto Que até seria um vídeo Pra próxima semana Mas já vou adiantar Vou dar outro spoiler aqui Mais um O Gilson tem contrato Com o Botafogo Até o final do ano Já pode fazer pra contrato Exato E o salário do Gilson Não é alto Vale a pena renovar mesmo Você tem que compor o elenco Aproximadamente 45 mil reais por mês Os padrões é muito pouco O padrão Hoje De série A Eu adoro a galera 45 mil reais A gente não estaria aqui Sexta-feira Gravando vídeo pra sábado No canal A gente estaria na praia Mas A situação do Gilson É Um ponto que eu falei No vídeo Da última semana Também Vídeo que eu falei Dos goleiros do Botafogo A partir do momento Que o Jonathan cresceu Fez com que o Gilson crescesse Sim Ter a sombra foi importante Foi importante Faz sentido E outro ponto A zaga Você tem hoje o Gabriel Que na minha opinião É um dos melhores zagueiros Do futebol brasileiro Sim Tá bem demais Pena que a empresa Futebol brasileiro Como o Botafogo não é um time Que a mídia vê tanto Que a grande mídia Não dá aquele Grande apoio Ele é meio que esquecido Ele tá jogando hoje o Botafogo Melhor do que ele jogava no Atlético Quando chegou a ser citado pelo Tite Muito melhor E pela zaga central A gente tem uma boa concorrência Que é o Carly com o Marcelo Que pra mim poderia ser o lateral direito Muita gente questiona isso Eu tentei saber o motivo Porque o Marcelo Ele não treinou bem Quando foi colocado De lateral direito Ele não fez as funções Ideais para o lateral Com o Barroca Com o Barroca E também com o Com o Zé Ricardo Então foi meio que deixado de lado disso Falei no vídeo de sexta-feira Aqui no canal do TF Sobre lateral direito O Botafogo Neste momento não pensa Em contratar o lateral direito Deveria Na minha opinião também Acho que buscaria Apesar Dos laterais serem jovens Serem promissores Serem promissores Etc, etc, etc Mas o Botafogo Precisa de alguém Que chegasse E fizesse a diferença Naquele setor As contratações O Botafogo busca Até mesmo Pra gente mudar de tema Aqui no nosso bate-papo O Botafogo busca o extremo Mais ou menos Isso que você falou anteriormente E busca o jogador De meio de campo O jogador Pra dar o equilíbrio Naquele setor Fundamental No mercado Quais jogadores Você Dentro do que o Botafogo Pode pagar Você enxergaria Que o Alvinheiro Pudesse trazer Olha, sinceramente Eu vou Eu vou voltar Uma casinha Eu não dispensaria O Léo Valencia Eu acho que ele foi muito testado Na ponta Onde ele não rende tão bem O Léo quer sair É o grande ponto Ele quer sair Eu não tinha essa informação Que ele queria sair Informação que eu tinha Que o Botafogo E ia dispensado Até pela questão financeira É uma coisa Digamos Juntou a fome Com a vontade de comer Exato Porque assim Só pra concluir o Léo Valencia Pra concluir o meu raciocínio Ele foi muito testado Na ponta Onde ele não rende tão bem No meio ele rende E no brasileiro do ano passado No seu caso seria barrado Ou não atuaria Então O Cícero está muito bem Sofrimento Sem ter o sofrimento Sem ter o extremo O gol que realmente O gol que realmente deu trabalho Pode chegar na temporada de 2019 Então eu acho que a meta Então eu acho que a meta é Chegar aos 45 Que eu acho que a gente Pelo que eu estou vendo hoje Eu acho que o Botafogo Chega aos 45 Ali no Voltando umas 10 rodadas Por aí Na primeira metade Do segundo turno Primeira metade Do segundo turno Mas eu acho que deu pra todo mundo entender Antes dessa rodada Do segundo turno E daí em diante É fortalecer Na zona de classificação Os torneios Continentais A gente pode ter uma ampliação De vários libertadores Sim Porque os times Que estão brigando ali em cima São favoritos Na Copa do Brasil E na Copa do Brasil O Santos foi eliminado Não está O Flamengo está Inter está O Santos está na Sul-Americana Não, não está Foi eliminado também O Flamengo está nas duas O Atlético Mineiro Está na Sul-Americana E o Botafogo E na Copa do Brasil E na Copa do Brasil Só o Santos Então assim A tendência é que você Tenha até um G8 Ou G9 Depende se algum brasileiro É o campeão da Libertadores E assim Então eu acho que O Botafogo Pode até Sonhar com a Libertadores Sim O futebol de hoje Mais do que o futebol Os resultados Permitem que o torcedor alvineiro Sonhe É óbvio que a gente está sonhando Mas acho que não dá pra botar isso Como meta Acho que meio de tabela Sula-Americana Tem que ser a meta Daí em diante é lucro Como foi com o time do Jair Em 2016 Em 2016 Léo Eu tenho mais ou menos Pensamento padecido com o seu Eu acredito que o Botafogo Tem potencial pra ficar Eu sempre falei isso Da 12ª à 8ª posição O elenco do Botafogo Quando todo mundo colocava Como um dos piores Pra ser rebaixado Eu sempre falava Que o Botafogo Com o salário em dia Com tudo funcionando Era elenco pra ficar Da 12ª à 8ª Sétima posição Dizem que a partir de agora A situação vai andar Tomara E eu tenho um grande pensamento Se a gente pegar a tabela Da volta da Copa América O Botafogo vai pegar o Cruzeiro Entre partidas Contra o Galo Ou a Copa do Brasil Então a gente não sabe Qual Cruzeiro que estará em campo Pode ser uma equipe Reserva Ou não O Cruzeiro não pode se dar Esse luxo Mas é Atlético É Atlético A rivalidade é muito grande E o Botafogo tem uma Grande e real Possibilidade de título Na temporada de 2019 Sul-Americana Que é a Copa Sul-Americana Creio eu Não sei se esse é o caso Que você pense também Que a grande final do Botafogo Será a partida Contra o Atlético Mineiro Porque se passar do Atlético O nosso lado da chave É muito mais fácil Até o final O caminho é tranquilo Lá do outro lado Você pode pegar um Corinthians O Fluminense Penharol Seria fantástico Seria muito legal Seria muito legal Ah não quero não Eu quero Eu não quero não Eu tenho um pensamento Agora como Botafoguense Eu prefiro pegar O time estrangeiro A camisa do Botafogo Voltou a ter um peso Muito grande Eu prefiro um estrangeiro Como brasileiro Mas vamos pegar outro Estrangeiro lá do outro lado Não vai ser legal Ganhar 93 e 2019 É muito enjoado Botafogo tem Botafogo tem seus gringos Ali que são Bem Mas o Uruguai é muito enjoado Então leva assim Eu penso que o Botafogo Tem que fazer um brasileiro seguro Acabar de vez com o risco Do rebaixamento E terá um jogo contra o Atlético Mineiro Que será uma final O Botafogo tem que Mesmo que coloque Entre os confrontos Será um jogo contra o Flamengo Pelo campeonato brasileiro Que deve ter uma terra também Também Se o Botafogo perder esse confronto contra o Flamengo E conseguir passar pelo Atlético Mineiro Que talvez Que talvez Não foque tanto na Copa Sul-Americana Porque caso passe da equipe do Cruzeiro Pela Copa do Brasil Já vai pra semifinal Já vai pra semifinal E está ali brigando pela Vaga de uma Libertadores no Brasileiro Então dessas três competições do Galo Creio eu Que é que eles coloquem menos força Seja E o Atlético Mineiro tem o hábito De poupar na Sul-Americana Isso aconteceu no ano passado Já aconteceu contra o Lacalheira Esse ano no jogo de ida E existe a situação outra Galo e Botafogo Tem uma freguesinha em mata-mata É assim Não tem o que falar Não, eu concordo Acho que hoje o Atlético Está jogando um dos melhores Futebóis Futebóis? Futebóis feio, né? Futebóis O Atlético é um dos melhores times Do futebol Trocou a posição com outro Mineiro O Cruzeiro pra mim Era o melhor Pelo menos no início De Libertadores e de Campeonato Mineiro Hoje é o Atlético O Rodrigo está fazendo Um bom trabalho lá Vai ser um adversário Muito difícil Mas tem todos esses elementos Que estão pesando A balança A favor do Botafogo E hoje o Botafogo Mesmo que não jogue tão bem É um time Que consegue equilibrar Confrontos que teoricamente Não são equilibrados E Eduardo Barroca Terá 30 dias pra trabalhar aqui Pra evoluir a equipe E buscar o reforço Pode melhorar a questão Do terço final Que você falou Exatamente Que é o grande problema Eu concordo Se tiver que poupar no Brasileiro Pra focar a Sul-Americana Eu concordo Porque os jogos da Sul-Americana As fases são muito passadas Você tem ida e volta em 7 dias Mas a outra fase É só no mês seguinte Você tem uma fase por mês A partir de agora A Sul-Americana Então você não vai abdicar Do Brasileiro Você vai ter sempre um mês Entre fases Que você vai poder botar A titular Coloca ali 3 jogos Ganha 2 Perde 1 Uma coisa que tá acontecendo Legal pra gente encerrar Aqui o bate-papo Bota fogo no empato Empatar é pior do que Já sofremos muito com isso Você joga 3 partidas Muita gente acha Não Empata 2 E ganha 1 5 pontos Só mais perder 1 Só mais entre aspas E ganhar 2 Você faz 6 pontos Até 3 empates E 1 vitória E 2 derrotas O critério de desempate Léo Muito obrigado Valeu demais Eu te agradeço Nos comentários Vocês gostaram A gente ajuda Pelo amor de Deus Caso vocês gostem A gente tá sempre aqui A gente marca Fazer esse bate-papo Outras vezes Aqui no canal do TF Se inscreva no canal Deixe seu like Assistam O Tô Na Área Todo sábado 11 da manhã Se quiser se inscrever No canal da Bandirinha Interior também A gente acha ótimo O link aqui na descrição Do nosso vídeo Porque vale a pena O programa é bem legal Eu sou suspeito Mas é legal Se não fosse legal Eu não estaria aqui Porque vocês me conhecem Sabe que eu sou corneteiro Até de tudo Chato Chato pra caralho Pode falar palavrão Você pode falar palavrão É mesmo Pode falar palavrão Tá tranquilo Liberado Que merda hein Sabia não É Léo obrigadão Valeu Galera Espero que vocês Tenham gostado Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe no seu grupo Do WhatsApp Deem a sua opinião Aqui nos comentários Porque foram 20 minutos de papo Bem legais Muito bom Sem edição E domingo Às 18 horas Daquela live tradicional Que vocês estão acostumados Pra gente bater um papo Bem bacana Sobre o Botafogo Algumas informações novas E respondendo A pergunta de vocês Além disso No superchat Quem sorteia de uma camisa Do Botafogo Da Brasiline Um abraço Tamo junto Até a próxima Saudações Se você ficou até aqui Nesse momento Tem dois vídeos Que vão aparecer Aqui pra vocês Então Escolha O que você mais goste Porque Sempre tem uma novidade Que o YouTube Prepara pra vocês E aqui embaixo Tem uma bolinha Tão vendo É só vocês Entrarem nela Porque vocês Poderão se inscrever No meu canal No momento Que vocês quiserem Tamo junto galera Tchau